Existe uma questão central. Eu costumo falar nela, abordá-la, porque ela é a questão, do meu ponto de vista, raiz da qual decorrem todas as outras. São as taxas de juros com que se paga o serviço da dívida pública, hoje a interna é bem maior do que a externa, bem maior. A externa hoje é desprezível. E a interna já ultrapassa a cifra assombrosa de um trilhão. Um trilhão de reais. Um trilhão de reais, é. Um trilhão. É o número que se alguém fosse contar, contar, sem parar, não fizesse nada, nada, nada. Levava 30 mil anos para contar. Eu já fiz isso agora. É uma coisa assombrosa. Mas veja, as taxas de juros com que se paga o serviço dessa dívida teriam chegado a 180 bilhões. Dá mais de três vezes tudo o que foi gasto com educação e saúde. Veja como é uma questão central. Não há dinheiro para nada. Não há dinheiro para educação, não há dinheiro para... A resposta é sempre é. Não se pode mexer. Não há verbas, não é. A resposta é geral. Não há recursos. Mas como dizer que não há recursos se uma parte dos juros é reinvestido na dívida? Veja que coisa estranha. Quanto mais se paga, mais se deve. Sua Excelência, o Presidente Fernando Henrique, assume com 60, números redondos, 60 bilhões. Entrega com 600 bilhões reais. E Sua Excelência, por exemplo, vai aumentando a dívida. 620, 700, 800, 900. Onde nós estamos? Para onde vai isso? Os números são astronômicos. Chega-se a cifras assombrosas de mais de 200 bilhões. Não há saída. Essa é a questão central. Ninguém repercutiu isso aí? Essa informação é muito séria. Perdoe. A televisão está preocupada em mostrar o roubo. A televisão está preocupada em mostrar os assaltos. Essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente renderam suas consciências, comparado àquilo, com o que nós perdemos em minério, aquilo é, desculpe, é mesada de trombadinha. Mas o nosso homem comum, nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então, eles estão vendo, estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão.